O reencontro do grupo Rouge neste fim de semana numa casa de shows do Rio de Janeiro ainda está repercutindo nas redes sociais. E a gente te conta os bafos e as fofocas da apresentação. Teve até uma provocação envolvendo Bolsonaro e Risha entre as integrantes. Vamos saber tudo. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop. O Rouge terminou em 2006, mas toda vez que decidem se reunir de novo para um show comemorativo é um verdadeiro sucesso. Brota fã de todos os lugares que prestigiam e cantam todas as músicas. Neste fim de semana, as meninas resolveram se reunir no Chá da Alice, Rio de Janeiro, em celebração aos 20 anos. E muita coisa ocorreu nos bastidores e foram divulgadas por sites sobre celebridades. A primeira, de acordo com o site em off, é que o evento estava previsto para as 22 horas. Mas elas só foram entrar no palco às 2 da manhã. O que teria feito o DJ dar o sangue para manter os fãs esperando por 4 horas. Neste caso, sinceramente, eu acho normal que é realmente o horário que as atrações de uma balada costumam aparecer mesmo. Contudo, de acordo com o site, vários fãs começaram a vaiar, chorar e a gritar. Tanto que o Pablo Falcão, o empresário do Chá da Alice, teve que explicar o atraso usando um microfone. Ele ressaltou a importância e a correria de conseguir colocar as 5 integrantes do Rouge juntas e acabou mudando o roteiro por completo. No palco, Lee Martins, Aline Whirley, Lu Andrade, Fantine Tho e Karen Rios deram o nome. Cantaram os maiores sucessos do grupo e fizeram as coreografias históricas. Ou seja, mostraram realmente o motivo da magia nostálgica, que é ver todas juntas cantando e dançando. Acho que valeu a pena esperar. Música Um momento que acabou chamando a atenção foi quando o público começou a gritar Ei, Bolsonaro vai tomar no... Uma possível provocação. A Lee Martins e a Lu Andrade, que seriam apoiadoras de Bolsonaro. Ao mesmo tempo que tem um público LGBTQIA+. Karen Rios botou mais lenha na fogueira e disse Acho que ele já tomou, né gente? E Aline acabou fazendo um L. Eu acho que ele já tomou, né gente? O atrito entre Lu e Fantine E também foi perceptível De acordo com o observatório dos famosos No show, elas ficaram o tempo todo afastadas Além disso, Luciana parecia perdida nas letras E estava com um figurino bem diferente Que possivelmente deu um erro antes do show Aline justificou alguns erros Dizendo que elas só ensaiaram 3 vezes Para um show de mais de 2 horas Após a apresentação Os fãs que queriam uma foto com as cantoras Passaram pelo conhecido Meet & Greet Que nada mais é que pagar um dinheiro Para poder tirar uma foto com as ídolas Outros momentos lembrados pelas colunas É que Aline diz que não se lembrava De algumas letras Que deu um sermão na Lu sobre os ensaios E que a Lu acabou homenageando O intérprete de Libras Que estava no show E a Lu é um L no cabelo também A Wirley segurou uma bandeira LGBTQIA+, E foi observada pelo marido O Igor Hickley Que usava uma coleira com o nome dela gravado E gente, eu adorei a mensagem poderosa Que a Aline deixou no final Olha aí É isso gente Nós não somos perfeitas A gente erra A gente acerta Mas a gente está aqui honrando o tom e o talento que nos foi dado Com muito amor para vocês Juntas aqui Unidas Com todo o nosso coração Com todo o nosso amor Muito obrigada por fazerem isso Muito obrigada E aí, muita emoção com essa volta do Rouge? Infelizmente se trata de mais uma apresentação única Para novamente um hiato Ou seja, elas não devem voltar com novos shows tão cedo Até porque cada uma está direcionando a carreira E a vida de uma maneira diferente E como a gente já disse Sempre tem algumas rixas entre elas Mas para os fãs que amam todas as cantoras É sempre um privilégio Tê-las juntas no palco Acho que é mais ou menos O que os fãs das Spice Girls sentem Quando elas resolvem se reunir de novo Bom, por enquanto é isso Beijão, até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto